E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo, de novo um podcast, então você já sabe como é que funciona, dá like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, eu pelo menos acho muito interessante, que é o desenvolvimento do Black Ops 4 e o que aconteceu com o jogo, entendeu? E assim, vou explicar pra vocês de onde que tá vindo essas informações e porque que eu achei isso relevante. Tem um canal que chama Eitots, certo? Ele é um canal assim, relativamente grande, ele tem lá uns duzentos e tantos mil inscritos, e tipo assim, ele é um dos principais canais que faz críticas do COD, entendeu? E ele critica muito forte, muito forte mesmo. Só que o que acontece? Ele também tem um ar assim, meio cômico, entendeu? Ele tem meio que um personagem que ele faz, e esse personagem, ele é uma pessoa chata que fica enchendo o saco de todo mundo, entendeu? É basicamente isso. Mas e o que acontece? Muitas das críticas que ele fazia pro Black Ops 4 eram verdadeiras, sabe? Tipo assim, por mais forçado que fosse, acabava que era tudo bem feitinho. E aí o que acontece? Supostamente, um desenvolvedor da Treyarch entrou em contato com ele pra fazer uma entrevista com ele e esclarecer algumas coisas, entendeu? Tipo assim, não tem como a gente saber se esse cara realmente trabalha na Treyarch, não tem como ter uma confirmação, então fica a critério de vocês decidirem se esse cara realmente trabalha lá ou não. E aí eu vou estar trazendo aqui as perguntas que ele fez e as respostas, assim, de forma levemente resumida, né, obviamente. E aí vocês comentem pra mim o que vocês acham. Mas então, sem enrolar, ele já começou perguntando sobre as microtransações no Black Ops 4, entendeu? Tipo assim, qual que seria a relação da Treyarch com isso? E por que que nos codes da Treyarch é sempre pior? Aí o cara respondeu, assim, que cada produtora, eles têm uma relação diferente com a Activision, entendeu? Tipo assim, a relação da Treyarch com a Activision é diferente da relação da Sledgehammer com a Activision. E ele falou que tudo isso depende da aceitação do público. Eu achei isso aqui muito interessante, achei muito verídico. Realmente funcionaria dessa forma, tipo, faz muito sentido. E aí o Eitotes perguntou, mas então, por que que tem essa diferença tão gritante entre as microtransações de cada COD? E aí o cara respondeu que, tipo assim, tudo é decidido baseado na aceitação dos fãs. Ele falou que os fãs da Treyarch, como eles são muito fãs, a Activision vai lá e mete a faca mesmo nas microtransações. Porque a galera perdoa, entendeu? A galera perdoa, a galera que é fã não tá nem aí. Aí ele falou que, tipo assim, tudo interfere na monetização do jogo. Ele falou que se o Infinity Warfare lá não tivesse sofrido tanto hate, ele com certeza seria muito mais monetizado, saca? Eu achei isso aqui muito interessante, essa fala dele. Cara, eu acho que faz muito sentido, realmente. Porque assim, se você for pegar os CODs da Treyarch, eles com certeza são mais monetizados e eles com certeza têm mais fanbase. Entendeu? Por causa do BO2, por causa do BO1, que foram jogos excelentes. E aí, o que que acontece? Isso me deixa um pouco com medo. Essa fala dele aqui me deixa com medo. Porque o COD desse ano é MW4. A fanbase dos Modern Warfare é muito grande. Então assim, eu não sei o que que vai acontecer. Porque a produtora IW, ela não tá assim, com uma fama muito boa, né? Depois do Infinity Warfare. Mas, a franquia Modern Warfare é muito forte. Então, tipo assim, eu tô com medo das microtransações esse ano virem um pouco fortes, né? Vamos ver como é que vai ser. Aí, o cara continuou falando que a experiência que ele tá tendo agora no Black Ops 4 foi a pior experiência que ele já teve dentro da Treyarch. Que ele trabalha lá há muitos anos. Mas, que ele ainda gosta muito do trabalho dele. E aí, o Eitos perguntou por que que ele tá falando isso. E ele falou o seguinte, que tipo assim, a maior parte do trabalho que ele exerceu no Black Ops 4 foi na campanha. Que ele trabalhou muito tempo na campanha. E depois, os caras simplesmente cortaram fora, saca? Então, tipo assim, imagina você ficar lá não sei quantos meses. Ou, às vezes, até um ano. Eu não sei quanto tempo que ele trabalhou. Fazendo um negócio pra, no final, os caras chegarem e falarem. Ô, esse trem que você fez aí, ó. Hum, não. Hum, vai dar não. Véi, triste. Muito triste. Aí, o Eitos pergunta pra ele daqueles rumores do multiplayer e da campanha. Eu não sei quem de vocês lembram. Mas, teve um rumor que saiu em 2018, no começo do ano. De que o Black Ops 4 era um jogo completamente diferente. Ele parecia um Overwatch. Que não tinha Kill Streak. Era um jogo todo doidão, saca? E aí, a galera não gostou. E eles tiveram que trocar o jogo. Que refazer o jogo do zero. Aí, o cara respondeu que sim. Esse rumor era verdadeiro. Foi realmente isso que aconteceu com o jogo, saca? Mas, ele falou que aquele cara que espalhou o rumor, ele deu uma visão um pouco mais negativa do que realmente era. Mas, de fato, foi isso que aconteceu. Aí, ele falou o seguinte, cara. Muito louco isso aqui. Que, ao contrário do que todo mundo pensa, eles não tiveram três anos pra desenvolver o jogo. Eu sei lá por que motivo. Ele falou que eles tiveram menos de dois anos pra fazer o jogo, saca? E ele continua falando que, tipo assim, o Black Ops 4, a história dele era pra ser logo após o Black Ops 3. E aí, tiveram uma série de problemas. Muitos problemas. Porque, tipo assim, a campanha tava sendo feita dessa forma, certo? E o multiplayer também. Só que aí, como resolveram modificar completamente o multiplayer, eles tiveram que tirar a campanha. Entendeu? Foi essa a decisão que aconteceu. Aí, o Eitote segue perguntando quanto tempo eles tiveram pra fazer o multiplayer, saca? Multiplayer agora, do jeito que tá, né? E, mano, o cara fala... Véi, eu fiquei de boca aberta quando eu vi isso aqui. Porque, realmente, foram as épocas que saíram os rumores. O cara falou que, em março de 2018, foi quando aconteceu as grandes mudanças no multiplayer. E eles tiveram que refazer grande parte do multiplayer. Agora, véi, pensa aqui comigo. Março de 2018. O jogo foi lançado em outubro de 2018, cara. Ou seja, eles desenvolveram esse multiplayer em menos de um ano, cara. O multiplayer, do jeito que tá agora, ele foi feito em mais ou menos 7, 8 meses, cara. Cês têm noção do que que é isso? Cês têm noção do que que é isso, cara? O multiplayer foi feito em 7 meses, mano. E aí, isso aqui faz tanto sentido. Porque foi exatamente a época que saíram os rumores. E todo mundo ficou abismado. Todo mundo ficou, assim, de boca aberta, falando... Véi, como que o jogo, no ano do lançamento, faltando 7, faltando 8 meses, não lembro. Como que o jogo tá desse jeito e eles tão tendo que refazer as paradas, saca? Não fazia sentido. Mas, cara, hoje em dia, tudo encaixa. Porque, se você for olhar o jogo numa visão geral, esse é o COD com menos armas, com menos killstreaks, com menos perks, com menos mapas. E, cara, é óbvio. Olha o tempo que os caras tiveram pra fazer o jogo, saca? Faz muito sentido isso aqui. Tipo, por que que não tem sniper no jogo até hoje? Porque não deu tempo de fazer, saca? Não dá. Não dá pra você fazer 5, 6, 7 snipers. Sennipers, sendo que você tem um jogo inteiro pra pulir, saca? E isso totalmente explica a falta de conteúdo que a gente teve no jogo. Porque, realmente, os caras não tinham conteúdo pra entregar, saca? Não tem como você produzir tanto conteúdo em tão pouco tempo. E aí, eu achei muito interessante isso aqui. Porque, realmente, a primeira impressão que eu tive do jogo quando eu joguei foi essa. Eu não lembro quem de vocês que tava no canal nessa época. Mas a primeira impressão que eu tive foi, cara, esse jogo não foi feito em 3 anos, véi. Tava muito ruchado. Tava muito mal polido. Tipo assim, tinha muita coisa pra arrumar. E aí, isso leva a gente a questionar até que ponto as produtoras, as desenvolvedoras e as publishers, elas se importam realmente com o jogo que elas tão entregando, saca? Porque, tipo assim, hoje em dia, parece que os caras só entregam o jogo de qualquer jeito e falam, ah, depois a gente arruma. Que é o que tá acontecendo agora com o Anthem. Então, assim, cara, é bizarro isso, véi. É muito bizarro você ver uma coisa dessa acontecer. E o que eu acho mais bizarro ainda é a quantidade de fanboys que, tipo assim, Nossa, véi, não fala mal do Black Ops 4, não. O Black Ops 4 é o melhor jogo do mundo, cara. O Black Ops 4 é o melhor code de todos, véi. Ixi, direto eu recebo comentários, sim, saca, dos caras me xingando porque eu falei alguma coisa de microtransação, você não tem nada a ver, saca. E, cara, se isso realmente for verdade, se esse cara estiver falando for verdade, isso explicaria por que que esse jogo tem tanto conteúdo reciclado, entendeu? Porque, imagina, os caras estavam fazendo uma coisa completamente diferente, em cima da hora, chega a Activision e fala, ou, não pode ser assim, vocês vão ter que mudar tudo. Mano, aí os caras vão lá no BO3, pega um monte de coisa, de especialista do BO3, pega um monte de mapa dos codes passados, entendeu? Pega os sons de armas dos codes passados, que estavam muito idênticos na beta, era praticamente a mesma coisa. Cria lá uma meia dúzia de mapa novo, fala, ah, tem tantos mapas aqui, faz o treino no rush mesmo, saca. Porque o BO4, ele não tem os mapas originais dele, eles não são carismáticos, não é aqueles mapas que você fala, nossa, que mapa massa, que mapa foda, não tem, saca. Então, assim, faria muito sentido esse conteúdo reciclado também, saca. Faz muito sentido. Mas vamos continuar, então. A próxima pergunta do Eitodes foi, por que eles demoram tanto tempo pra fazer as mudanças que a comunidade quer? Porque ele comparou com jogos como Fortnite. Ele falou que Fortnite tá sempre fazendo mudança baseada no feedback da galera, entendeu? E aí ele usou o modo Bear Bones como exemplo. O modo Bear Bones é esse modo na raça, que eles colocaram recentemente, e a galera tava pedindo esse modo desde o início do jogo, saca. Desde o início do jogo. Aí o cara falou o seguinte, que eles não conseguem fazer esses modos novos e tudo mais rapidamente. Não tem como. Ele falou que é impossível por causa de uma burocracia que existe, saca. Que, tipo assim, quando eles fazem o modo, eles têm que enviar pra Sony, eles têm que enviar pra Microsoft, pra eles poderem analisar e aprovar o modo. Um negócio assim, saca. Achei meio viagem isso aqui. Eu não sei se realmente é assim que funciona não, saca. Porque nos códigos passados, as mudanças aconteciam relativamente rápido, saca. Não era assim tão demorado, não. Se bem que o WW2 foi um pouco demorado, né. Os caras demoraram pra arrumar aquele jogo. Pode até ser. Pode até ser que o que esse cara tá falando é verdade mesmo, né. Aí ele perguntou por que eles não colocam outras coisas, tipo streaks. Essas paradas. Porque a galera vem reclamando de streaks desde o início do jogo, né. Porque tem poucos streaks, que os streaks são fracos, que eles queriam mais streaks, versatis, essas paradas, né. Mano, o cara falou que eles não colocam streaks porque não tem como. Tipo assim, pra colocar um streak novo, eles teriam que refazer o jogo desde o começo, saca. Então, assim, eles têm uma limitação de software que não deixa eles colocar streak. Eles simplesmente não podem colocar streak, saca. Isso aqui eu posso confirmar pra vocês que é real. Esse tipo de coisa acontece quando você tá codificando alguma coisa, saca. Às vezes você vai fazer uma alteração e aí você tem que codificar tudo de novo. Então, assim, tem alguns softwares que realmente não tem como você mudar algumas coisas. Porque elas estão entrelaçadas com o software, entendeu. E aí, realmente, isso aqui faz sentido. E até explicaria bastante porque eles não alteraram esse ponto do jogo, né. Aí o Eitotes pergunta sobre Combat Record, Leaderboards, sobre a influência do Apex no BO4 e sobre o League Play. O cara falou que Combat Record e Leaderboards ele não podia falar nada. Mas aí, ele falou que o Apex não interfere em nada na galera que tá lá produzindo o jogo, saca. Tipo, ninguém tá nem aí. O Apex, ele vai interferir no caso, é só na Publisher, que é na Activision, né. Então, assim, a galera da Activision deve ficar um pouco mais preocupada. Mas quem tá lá codificando, fazendo design das paradas do jogo, não tá nem aí pra isso, não. E aí, ele falou sobre o League Play, que tipo assim, o League Play demorou porque não dava tempo de fazer o League Play, cara. E faz muito sentido, porque imagina você fazer um COD, um jogo inteiro, em sete meses. E tipo assim, lógico que ia faltar muita coisa pra polir depois do lançamento. Por isso que demorou o League Play, porque os caras estavam ocupados fazendo outras coisas no multiplayer, por exemplo. Entendeu? Aí o Eitotes pergunta sobre o Blackout. Como que vai ser o futuro do Blackout? O cara falou assim, que o Blackout, ele vai ter atualizações independente do COD que tiver saindo, saca? Pelo menos até o próximo COD da Treyarch. Entendeu? Então, são aí três anos de atualização, mais ou menos. É o que a galera tinha vazado mesmo, em rumores. E ele falou que sim, o jogo vai ficar 100% gratuito. Só que ele não sabe quando. Então, assim, pode ser que aí num futuro próximo, o jogo fique 100% gratuito, né, o Blackout. Isso seria muito bom, realmente. Aí o cara fala mais ainda, véi. O cara fala que o Wunderhard, esse é o último COD dele. Que ele não vai mais participar do próximo. Isso assim, a gente já desconfiava quem acompanha aí os rumores e tal. Porque lá, na época do BO3, tinha saído um rumor de que aquele seria o último COD dele. E a fonte era bem confiável. Eu nem lembro quem que era, mas era uma fonte confiável. E aí agora ele participou do BO4. Mas assim, já tinha uma galera que já esperava que esse seria o último COD dele. E aí, eu imagino que realmente esse seja o último COD dele. Só de ver, assim, as entrevistas e as livestreams, cara, dá pra ver que ele tá cansado. Sá, cara? Já, ele não aguenta mais essa pressão em cima dele. E ele não tá interessado nisso mais. Então, assim, faz muito sentido isso que o cara falou. E aí o cara falou também que o próximo COD da Treyarch não vai se chamar Black Ops. Então, assim, ó, quem tava esperando aí um BO5, já esquece que não vai chamar BO5. E ele falou também que esse COD agora, o Black Ops 4, ele não ia se chamar Black Ops 4. Ele ia se chamar outra coisa. Só que chegou a Activision e falou, ó, é pra chamar Black Ops 4 esse negócio aqui. Vocês não vêm com firula pra cima de nós, não. Vai botar Black Ops 4. E aí eles tiveram que colocar Black Ops 4 mesmo, saca? E isso aqui eu acho muito fácil de acreditar, porque o próprio Von Der Haar, lá numa entrevista que ele fez antes do lançamento do BO4, ele falou, assim, que o Black Ops não ia se chamar Black Ops. Ele ia se chamar outra coisa, saca? Que o time tinha decidido. Só que aí veio a Activision e falou, não, vai chamar Black Ops. Vocês não... É Black Ops o nome. Black Ops. Então, assim, eu acho que realmente a Activision tem poder pra fazer isso, saca? Acredito. Nessa parte aqui eu acredito. Aí o cara falou também um negócio muito louco, que é o seguinte. O Von Der Haar, ele era o chefe do multiplayer, aquele multiplayer doidão que parecia Overwatch. E aí, o que que aconteceu? Também tava sendo desenvolvida a campanha desse jeito, saca? A campanha que era futurista, que era depois do BO3. E aí o que acontece? A Activision veio e não gostou daquele modo multiplayer do jeito que tava. Por quê? O cara falou na entrevista que tava muito parecido com um jogo que já existe. Gente, ele não falou qual que é. Eu chuto Overwatch porque era o que tinha saído os rumores lá, né? Mas não tem como a gente saber qual jogo que é. E aí ele falou o seguinte. Que como tava muito parecido com um tal jogo e não era intencional. Foi completamente, assim, por acaso mesmo que ficou parecido. Isso, talvez no futuro, poderia trazer algum tipo de problema judicial em cima da Activision. Porque sempre rolam umas paradas assim, né? Ah, esse jogo copiou e tal. E aí o que acontece? Eles tiveram que refazer completamente o multiplayer. Isso quando a Activision veio. O que que isso gerou de problema? Porque eles começaram a refazer o multiplayer. E o que aconteceu? Ficou em períodos diferentes. Porque, por exemplo, a campanha era futurista. Mas o multiplayer não era futurista. O multiplayer era pé no chão. E aí como que você ia ligar a campanha com o multiplayer, sendo que aconteciam em épocas diferentes. E aí esse foi também um dos motivos que eles cortaram a campanha fora. Porque não ia ter como fazer essa ligação entre a campanha e o multiplayer. Preferiram, obviamente, ficar com o multiplayer. Porque é o que dá mais dinheiro, né, velho? E aí quando fizeram essas mudanças no multiplayer que o Wunderhard tava fazendo. Ele saiu da parte do multiplayer e focou só no blackout. E realmente, isso lá pelos tweets do Wunderhard, você consegue perceber isso, saca? No início do desenvolvimento do jogo, ele tweetava sobre tudo. Sobre multiplayer, sobre todas as paradas. E aí depois, ele começou a tweetar só sobre blackout. E depois ele só fala sobre blackout e ele abandonou o multiplayer, entendeu? Então, gente, foi basicamente isso as coisas que o cara falou, saca? Tipo, não tem como a gente ter certeza se isso é verdade ou não. Tomem isso como um rumor. Eu, na minha opinião, eu acredito sim. Porque o cara foi muito sensato nas respostas dele. Todas as coisas fizeram sentido, sim. Intercalaram com outros rumores. Então, assim, eu acredito nessas paradas. Eu acredito que realmente foi isso que aconteceu. Claramente, o jogo foi ruchado. Quem joga COD há muitos anos consegue perceber isso. No minuto que joga, já consegue ver que o jogo foi ruchado. E realmente, isso explicaria muita coisa. Isso explicaria a falta de conteúdo. Mas, cara, comentem pra mim o que você achou disso tudo. Se você acha que isso é verdadeiro ou não. Se você concorda com esse tipo de prática de lançar um jogo e arrumar ele só depois do lançamento, saca? Dá um like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal também pra não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.